Bom, olá pessoal, estou aqui com o Décio, novo parceiro aí, já entrou no trem andando, né Décio? Pois é. Ele estava comentando da irmã dele, que aqui é a Renata Figueiredo, e você falou que ela tem um trabalho de sinalização visual também, né? Ela faz museologia, faz vários trabalhos aí com marcas, marcas conhecidas, né? E museus, laboratório, fez um laboratório de Florida, Juscelino Kubitschek, ela fez algumas outras marcas aí, como Skol, marcas de água, parques, aí ó, parques, rossos. Ah, tá. Nossa, isso aqui é da hora, hein? Isso daqui não faz na laser, não. Bom, de qualquer jeito, o que é que eu quero mostrar aqui para você, para você ver o que é que a gente tem? Eu tenho um canal com mais de 6 mil inscritos já aqui, tá vendo? É o canal do conceito Maker, e aqui eu pesquisei Cutmaker para mostrar o quê? Porque aqui é uma empresa que vende cortadora laser, e eu tenho uma grande parceria com eles. Mas qual o tamanho dessa parceria? A princípio, a parceria é o seguinte, quando eu vou lá na MOCA, eu posso usar o espaço deles. Isso aqui foi na pandemia, como pode notar, né? Tô com a máscara. Mas, peraí que tá demorando para carregar aqui. Mas assim, para algumas peças, peraí, deixa eu tirar o som aqui, porque eu quero mostrar o espaço. Daqui é na MOCA, ali é uma laser que eu posso usar de fundo, mas aqui é o tamanho da empresa, ó. Tá vendo? E aqui é o gerente lá, geral. E é assim, qual que é a parceria? Uma dessas máquinas, se eu conseguir um espaço para ter uma máquina dessa e montar um espaço Maker, eles cedem na parceria. Entendi. Só isso. Show, hein? E tem outro amigo meu, que é o do caminhão Maker, que é o universo da criatividade. Tá vendo? Aqui foi um dia que a gente foi na Face para digital print, e a gente teve uma missão de fazer um buquê de noivas para a moça que ia casar no dia seguinte. Tá vendo? Esse aqui é o caminhão do meu amigo. Olha que legal! Então, e a máquina que ele tem é da Cutmaker, também é na parceria. Entendi. Entendeu? Então, é só para você entender, tanto de coisa que a gente pode bolar para fazer junto. Por isso que você falou da sua irmã, se ela trabalha com sinalização, provavelmente ela deve ter o interesse em ter acesso mais fácil a uma máquina de corte a laser, entendeu? E aí tem esse site aqui, esse site Cutscola de Makers é um dos meus sites também. E como você pode ver, eu estou dando foco aonde? Exatamente na questão do caminhão na Futuro Expo, que é o evento que vai ter agora. Eu vou parar de gravar, porque eu vou ter que entrar, inclusive, na reunião dos palestrantes do Futuro Expo. Deixa eu parar de gravar agora aqui.